Deputado Federal Tício da Silva, no exercício de seu mandato durante uma sessão da Câmara em que for acusado por um colega de corrupção e fraude, manifesta-se por sua inocência e afirma de imediato renunciar a qualquer de suas imunidades para provar em vias de processo regular a sua inocência. Ó, boa historinha, hein? Boa questão do IDECAM, hein? Olha o IDECAM surpreendendo no poder legislativo, hein? Olha lá, ó, o Deputado Federal Tício da Silva, no exercício de seu mandato, durante uma sessão da Câmara em que for acusado por colega de corrupção e fraude, manifesta-se por sua inocência e afirma de imediato renunciar a qualquer de suas imunidades para provar em vias de processo regular a sua inocência. Então ele falou, ó, eu sou tão inocente que eu abro mão das minhas imunidades parlamentares enquanto deputado federal. Quanto à manifestação do deputado pela renúncia de imunidades parlamentares, é correto afirmar que... Então vamos lá, ó. Letra A. A manifestação do deputado durante a sessão é suficiente a validar a renúncia das imunidades. Basta abrir mão? Ah, eu não quero mais as minhas imunidades, tá? E aí eu não tenho mais as imunidades parlamentares do parlamentar? Claro que não, né? É assim que funciona não, tá? Para deixar de ter imunidade, tem que deixar de ser deputado, tem que deixar de ser senador, tem que renunciar ao mandato. Então vamos ver a letra B. Sendo as imunidades parlamentares garantia institucional concedida ao Congresso Nacional, não poderá o deputado dessas dispor. Exatamente. Só tem uma maneira dele dispor delas, renunciando, deixando de ser deputado federal. A resposta, gente, letra B. Sendo as imunidades parlamentares garantia institucional concedida ao Congresso Nacional e aos seus membros, não poderá o deputado dessa dispor. Lembrando que as imunidades estão no artigo 53 da Constituição. Imunidade à prisão, imunidade material por suas palavras, votos e opiniões, imunidade formal à prisão, imunidade formal ao processo, está tudo lá no 53 e realmente elas são irrenunciáveis, tá? Então a letra B é a resposta. Letra C. O deputado deverá formalizar o ato de renúncia através de petição destinada ao presidente da Câmara para que o mesmo seja válido. E na letra D de dado, a manifestação oral do candidato não servirá à renúncia de imunidades, vez que para tanto é necessário pedido de manifestação específico, ainda que oralmente. Gente, nada a ver, tá? Olha a resposta aqui, letra B de bola. Então questão de número 4. B de bola, tá? Para você...